Lento é o tempo O silêncio entre os unhares Te encontro com o sol Na alvorada Foi assim que aconteceu O primeiro amor chegou Sorrindo É morrer O nosso olhar Fala por nós Ao se encontrar Viver o amor Que floresceu Em nossos corações Saber que esse amor Inspira o amanhã Junto a você Amigo Amigo Amor Jamais Estarei só Amigo 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 Amor Amigo 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 Eu o encontrei Eu o encontrei